Hoje a gente vai conhecer os Frowning Critters, os Smiley Critters, só que é uma versão deles rabugentos! Ai, o Dogden Chase tá muito rabugito, então bora voltar pra Pop Playtime! Então bora lá, pessoal, é só você deixar aquele like e se inscrever no canal, e aí o Gu volta para a gente. Então vamos lá, 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve! Ai, cheguei! Obrigado, galera, por me salvar, mas agora vamos pro vídeo! Olha só, galera, ele chutando uma bola! Gente, esses são os Frowning Critters, ou seja... Não, eles são tipo os Smiley Critters, só que eles são versões rabugentas! Nossa, eles estão todos tristes! Aham, por isso que eles são tipo o contrário dos Smiley Critters! Qual que é a tradução de Frowning? Rabugento! São rabugento, galera! E aí se você quiser falar porque alguém é rabugento, vou falar Frowning! É, olha só, gente, então tá tendo aquela animação dos Smiley Critters, e aí chega o Catnap! Só que esses são os Frowning Critters, ai meu Deus do céu! E aí, gente, olha só, o Catnap é outro! Meu Deus, galera, olha o jeito que eles são, eles são muito bizonhos, eles têm outras cores também! O Catnap é de outra cor, é invertido! Aham, é tudo ao contrário! Que isso? Ele tem três braços, amor! Meu Deus, ele é muito zoado! E aí eles tomaram um suquinho, ao invés de eles soltar aquele negócio que eles ficaram... Eles ficaram doidos! Que daí foi o contrário, eles ficaram felizes! Então eles não podem ficar felizes, tipo isso! É, agora a gente vai ver a diferença entre os Smiley Critters e os Frowning Critters! Frowning Critters, que legal, galera, é muito diferente! Olha só, eles são brabinhos! Enquanto os outros são super felizes, os Frownings, eles são meio tristes! E o Catnap não é o do mal nesse! E o único feliz é o Catnap laranja! A casa é parecida, e quem abre a porta, na verdade, é o contrário! Numa é o Catnap e na outra é o Dog Day! Ah, tem isso? É, Dog Day e o outro... Esse não é o Dog Day! Não é? Aquilo não é o Dog Day! Não é? Fui enganado? Não é! Ó, Catnap, por favor, nos ajude a dormir! Isso são os Smiley Critters falando, né? Certo! E só que os Frownings, eles falam Catnap! Ah, eu pensei que aquele lá era o Dog Day! Não! Por favor, nos ajude a acordar! Então, é o contrário, tipo, eles estão dormindo, eles querem acordar, daí por isso que ele faz café pra eles, pra eles acordarem! Ah, é o inverso! É o inverso! E o Catnap faz eles dormirem! Gente, agora que eu entendi, eu demorei muito pra entender, você entendeu? É, é tranquilo! Eu entendi, é o contrário! É, é o contrário! Os Frowning Critters são ao contrário dos Smiling Critters! Ih, vai... Olha agora de novo, o que que é isso? Gente, agora a gente vai conhecer cada um deles, olha só que legal! A história deles? Não, não é história, né? São várias animações deles! Uh, que legal, galera! Vamos descobrir quem que é o mais legal e quem que é o mais chato! É, vamos ver, porque agora a gente começou a menino... Oi, eu sou a Galinha Franco, que é... É, o que que é Chicken? E eu quero sair... Nossa, olha o solzão batendo no olho dela! Ela tá dentro do ovo, eu acho! Tá parecendo muito ruim lá fora, eu nunca estive lá fora antes! Será que ela vai sair do ovo, galera? Vem comigo, eu estou com medo! Tá quebrando o ovo! É, faz sentido ela ter medo, né? Porque é um mundo novo! Pulou! Ah, não! Ela foi para a frigideira! Coitada! Que triste! Algo aqui diz, vai buscar... Nossa, ele tratou mal o outro! Meu Deus, vai mais longe do que puder! É porque ele é um cachorro, o cachorro gosta de buscar coisas! Por que que você tá parado aí? O cachorro falou! Meu Deus! Você não pode estar aqui, você não pode ficar! Gente, que triste! O que é isso? Não, por que que ele fez isso com o cachorro? Por quê? Tipo assim, ele tava tratando mal o Smiling Critter diferente ali e ele fez isso! Olha só, Pig Pig, vamos comer! Hum, gostoso! Os bifes, delicioso! Frango grelhado na escotilha! Ah, essas são as frases que eles falam nos cardboards! Eita, ele vai bater! Ele pegou... Ele comeu a Pig Pig? É! A Craft Corn? É carne de Craft Corn? Isso realmente acontece lá no... No mundo real? No Pop Playtime 3! Essas são as frases que eles falam! E aí tá animado, só que na versão dos Smiling Critters! Ah, eu sou o Bobber Hug! Eu quero dar um abraço em você! Quer saber o quanto eu te amo? Eu te amo até, Lu! E de volta! Gente, que amor! Eita, eu sou louco por você! Não é tão bom ser tão louco assim, não! É, eu estou perdido sem você! Gente! Ai, gente, eu tenho medo desse carinha aí! Eita, ele simplesmente foi preso, parece! Ele tá nos backrooms! Backrooms! Eita, tá com a faca na mão! É, tem que ter cuidado, né, gente? Eu acho que essa é a versão do Bubba Bubafante nada criativa! Sem ideia nenhuma! É o mini Bubba Bubafante! Eita, ele tá quebrado a coisa dele! É, por isso, ele é o Bubba Bubafante sem ideias! Gente! Meu Deus! O Dog Day simplesmente tem... O Dog Day é forte demais! Não, é Dog Day! É o Cat Nap versão Frowning Creators! Meu Deus! Ele tem três braços! Isso é bizonho! Uhum! Ó, a Crafts Corp pediu... Me ajuda a terminar com essa pintura! Me manda o azul! Daí ele falou... Ei! Agora você pode me dar um pouco de vermelho! Ele comeu? Meu Deus! Ele vai guspir nela! Ai, não! Mas, meu Deus! Você tá escondendo o vermelho de mim! Sim, tá na boca dele o vermelho! Por que que ele comeu o vermelho, galera? Ele tá... Ei, vai quebrar o meu! Morreu! Caiu, caiu, caiu! Ele tá dirigindo agora! Ele é louco! Aham! Nunca vi um gato dirigir... Ele é louco! Aquele azul que tá fazendo como se fosse o Dog Day! Aham! Ele tá comendo comida estragada! Uma coisa que eu percebi que esse Frowning... Esse aí que parece o Dog Day, mas parece o... Dog Day! O Cat Nap! Ele é a mistura do Cat Nap com o Dog Day! Ah, verdade! Que isso! E agora eles estão tomando aquele cafezinho pra não dormir, não, galera! Porque assim que você vem com o Cat Nap, tomando muito café! Já pensou você em cada mão ter um café? Nossa, ele tá tomando muito café! Ele vai morrer de tanto café! É que ele é o contrário do Cat Nap, né? Ó, morreu! Olha só, aqui mora o Cat Feína! Cat Feína! Meu Deus! Cat Feína! De cafeína, galera! É de cafeína e de Cat Nap! Por que que você tá parado aí? Vai quebrar, vai quebrar o negócio! Ele virou um vampiro! Você não pode ficar aqui! Você, por favor, me deixa em paz! Meu Deus do céu! Virou uma pedra! Gente do céu! Os Frowning Creators são mais engraçados do que os Smiling Creators! Aham! São muito legais! Olha só, ele tá escondidinho ali! Boa noite! Boa noite! Ele se enterrou? Não acredito! Ele foi embora! Gente, não! Olha, o outro Dog Day, ele solta fumaça, gente! Olha só, agora os novos brinquedos! É isso aí! Mas, pessoal, falando em brinquedos, se você quiser ter pelúcias super fofinhas dos Smiling Creators, de Guardian of Bombay e qualquer outro jogo que você gosta aí, provavelmente tem na nossa loja Goochoo Toys! É isso mesmo, galera! Se você quer ter as melhores pelúcias do mundo, do universo, primeiro comentário fixado, tem um link lá na nossa loja que se chama Goochoo Toys! Vamos descobrir agora o que vai acontecer com esses brinquedos! É os novos brinquedos de Smiling Creators, o sapo! Gente, ele quer muito ir pra casa e ele tá vendo que as crianças estão escolhendo vários brinquedos! Só que o sapinho não é um Smiling Creators, então ele tá aqui... Ai, ninguém te escolheu por causa da sua aparência! O Catnap falou, ninguém me ama e eu vou te adotar! Ele ficou rejeitado, galera! Mas o Catnap, como tem um grande coração, vai adotar ele! O Catnap tem um grande coração? Ai, ele virou um pai! O Catnap é pai, galera! Que amor! Ó, as pessoas... Sei lá, elas tão jogando um jogo aí... Ah, é beisebol! E aí chegou o Kiken Chiken! Nossa, mas aí chegou um novo amiguinho, galera! Será que o pessoal vai deixar o novo amiguinho jogar com eles? É, não sei! Nossa, os bracinhos dele, ele tem quatro dedos, galera! A gente tem cinco! E os outros que nem dedo tem o caramba galinha! Galera, fizeram bullying, não pode fazer bullying com o sapo e com ninguém! Aí chegou o papai dele, né? Ele falou assim, eu vou brincar com você! Com certeza, galera! Aí, pelo menos, ele ficou feliz e os outros, todo mundo não quis jogar com eles! Ele falou assim, você quer jogar beisebol? Sim, obrigado, pai! Ai, que amor! Jogou pra trás... Não! Jogou a bola longe! O que que ele fez? Alguém, por favor, me ajude! Por que que ele está pendurado sem pernas? Ah, ele encontrou o Dog Day! Ah, sem pernas por quê? Porque aquele cara comeu o Cat Nap e devorou as perninhas dele! Meu Deus! Meu Deus! Ele falou assim, eu não quero fazer isso, eu não tenho certeza! Por favor, pai, não vamos machucá-lo! E o outro, não me decepcione! O que que ele vai fazer com ele? Não, 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 não! Tem outras opções? Não, não, não! Ele vai pegar ele! Meu Deus! Será que ele vai querer destruir o sapinho também? O Cat Nap está apresentando todas as vigarices que ele já fez, né? Meu Deus do céu, sinto muito, senhor... Eita, rapaz, o senhor sabe parar... Ai, ele vai tentar... É o quê? Ele vai tentar, ele vai tentar salvar... Eita, ele vai devorar os dois, amor! Ele está devorando... Ele está devorando o sapinho! Mas eu acho que ele não queria fazer isso, ele foi obrigado pelo Cat Nap, porque o Cat Nap é muito do mal! Olha só o que ele está fazendo! Olha só o jeito dele! E agora ele... O Smiling Treatly, ele vai atrás dos outros, porque ele quer devorar os outros! Os outros também... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele vai querer devorar todo mundo! Eles passaram pelo... Pelo sapinho falando assim... Olha o feio ali! Meu Deus do céu! E agora o sapinho virou do mal e vai querer bater em todo mundo! Oh! Ele está dando troco? Ele falou, isso dói muito, você me paga! Meu Deus do céu, eu não posso acreditar em você, traidor! Pisou, pisou na Craft Quartz! Gente, o que é isso? Que horrível! Isso é mais... Você mereceu isso e agora simplesmente vamos atrás da Pique Pique! Gente do céu! O sapinho, ele não está deixando ninguém ir embora até o Quentin Tiquem! E ele falou assim, me desculpe, me desculpe! Eu não sou mal! Tarde demais para pedir desculpas! Meu Deus do céu! Você tem que ser tão mal, frango, frango! Meu Deus do céu! Ele vai pegar agora o Hopi, o Hopi Scott, pessoal! É a Hopi! A Hopi... Nossa, pegou a Hopi Scott! Gente! Não! Meu Deus, sapo! Você está destruindo todos os Smiley Creators! Que tristeza! E agora ele vai destruir quem? O Muba Muba Punch! Não! É o Bobby Bear Hug! É a Mobi! Nossa, o sapo é do mal! É o Smiley... É o filho do Catnap! Está explicado por que é tão do mal! Você fez um ótimo trabalho, garoto! Mas, eita... Ele sabe que o que ele está fazendo é do bem! Ele é do bem! É do bem! Não, é o contrário! Ele sabe que o que ele está fazendo é do mal! Mas ele é do bem! É! Daí, olha só... Olha o que você fez! Ah, meu Deus do céu! Eu sabia que eu vou cuidar dela eu mesmo! Então ele vai pegar a Pig Pig! Tomara que o carinha não deixe! Gente, não, 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 não! Ele falou assim... A gente deveria estar juntos! Me desculpa por me perder! É agora! O bicho tem que virar do avesso! Vai atrás desse cara... Não, pegou pela goela! Vai acabar com a Pig Pig! Gente! Olha só! Ele não está deixando... Sabia que o pequeno Frog era do bem! Como? Então aquela dor... Ele me salvou, galera! Agora o novo Smiling Quick vai virar do bem! É! Eu tenho que ser corajoso! Chutou o Catnap bem na perna dele! Ai, meu Deus! Ele conseguiu pelo menos salvar a Pig Pig! Só que agora ele vai levar um soco! Ele ficou raivoso! Não! A Pig Pig vai ajudar também! Boa, Pig Pig! Vai, Pig Pig! Ataca eles! Os dois vão lutar contra o Catnap, ó! Deram um beijinho nele! Meu Deus! Ele sumiu? Sumiu! Conseguiram vencer o Catnap! Pessoal, olha só o Catnap! Está tirando aquele ronco! E chegou o pequeno Bãozinho! O Bãozinho virou papá! Meu Deus do céu! O que é isso? Ele comeu o Bãozinho! Ele não gostou! Ele não gostou! Ele jogou fora! É porque é muito estranho, né? O Bãozinho é apenas um coelhinho feliz! Mas olha, ele está trabalhando na fábrica e está comendo a cabeça das pelúcias! Antes de elas virarem pelúcias, galera! Ele está se arrumando para quê? Será que ele vai sair? Ele vai dar uma volta no shopping? Eu acho que sim, galera! E olha quem está do outro lado! O Boxe Bull! É, o Boxe Bull! Daí ele pensou assim... Hum, ele é uma caixa? E ele tem uma caixa dentro dele? Já sei o que eu vou fazer! Ele destruiu! Ele pegou a caixa do Boxe Bull para ele e morar dentro! Ai, galera! Porque você não sabe animaizinhos, principalmente gato, gosta muito de caixa! E agora ele está tomando banho! Eita! Um mais um! Quanto quer? Três! Errou! Toma! Tomou na cabeça e a Jabulani pegou ele! Mas, gente, ele está brincando! É porque o Catnap é um gato, então ele está fazendo várias coisas de gato! Deixa eu quero não ver! O que é isso? Hip, hip, hip! Hip que significa descanse em paz! Porque as coisas ocorreram tão mal! Estávamos todos felizes ontem! E agora? Ó! Meu Deus, galera! Foi tudo por minha causa! Será que aqueles negócios são... É, são! São! Dois Smiling Creatures! Gente! Ei, cochila! É o Catnap! Não se culpe por mim! A vida é muito imprevisível! Se não for hoje, não amanhã... Eita! É bom que a produção que fez essa legenda nem se preocupou em traduzir direito, né? Meu Deus! Eles fizeram as próprias escolhas! Então quer dizer que eles morreram, mas talvez foi o Catnap que matou eles! Mas o Kikin... Por que que só o Kikin... O Kikin Tiken viveu? Olha! Os outros viraram fantasmas! Falando tudo que é culpa do Kikin Tiken, galera! Eles estão assombrando o Kikin Tiken! Meu Deus do céu! Vai encontrar quem realmente fez isso! E eles acham que foi o Kikin Tiken que bateu todo mundo! Mas parece que é o Catnap! Meu Deus! Ele tá correndo, galera! E eu chutando! Meu Deus do céu! O Dog Day tá muito brabo com ele! Não dá nem pra ler o que ele tá falando, mas tudo bem, né? Eu só sei que eles estão culpando demais o Kikin Tiken, como se só ele tivesse feito isso, mas a gente não sabe quem é verdadeiramente o culpado, mas eu acho que é o Catnap! É, e agora a gente voltou num tempo atrás pra descobrir como que isso aconteceu, galera! Eles estão brincando de jogar futebol, mas o Dog Day já tá se estressado! Ele quase caiu do penhasco! Mas por que que ele tá na beira do penhasco, não? E daí é burrice! O Kikin Tiken vai jogar com tudo na cabeça dele! Ai, não, 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 não! Nossa, ele pegou, pegou! Deu certo, deu certo! Não! Por isso que o Kikin Tiken matou eles! Eu entendi agora! É, o Dog Day a gente já descobriu o fim dele, né? É o fim do Dog Day! Meu Deus do céu! Ele se meio que desapareceu, não! Ele se meio que morreu, galera! Ele se foi! Tadinho do Kikin Tiken, ele não queria fazer isso! Eles estavam só jogando bola! E aí ele falou, tem que pensar rápido! Ninguém pode descobrir que foi eu! E ele teve uma ideia! Vamos descobrir qual que é a ideia do Kikin Tiken! Ele tá se costurando, ele tá fingindo que ele vai ser o Dog Day, mas isso não vai durar por muito tempo! Que estranho! Ou ele fez uma pelúcia falando que é o Dog Day! É isso aí! E falando em pelúcias, pessoal, se você quiser ter uma pelúcia super fofinha dos Smiley Creatures ou do Circo Digital, você pode ter aí na sua casa! E o mais legal... Não, corta a parte do mais legal! E pessoal, durante 48 horas a gente vai estar arrecadando todos os valores que a gente conseguir com a venda das pelúcias ou qualquer outro produto da loja lá para as enchentes do Rio Grande do Sul, então a gente sabe que o que tá acontecendo lá é muito sério, então se você já queria uma pelúcia, já queria algum produto da Gojo Toys, aproveita porque esse é o momento de já ajudar as pessoas que estão precisando! É isso aí, galera! Primeiro comentário fixado, clica lá quando o vídeo acabar! Gente, agora será que ele vai passar? Será que o pessoal vai entender que é o Dog Day mesmo? Mas isso aí tá muito esquisito, eles tão chorando porque eles perceberam que na verdade não era o Dog Day! Não era o Dog Day! E como você pode morrer tão cedo? A gente vai sentir muito a sua falta! Gente, o Kikin Chikin tem que falar a verdade, galera, ele vai ficar mentindo até quando? Todo mundo deixou ali as rosinhas pra eles, descansa em paz, amigo! Não pode! E esse foi o fim do Dog Day, vamos visitá-los com frequência! Eles vão ir no cemitério ver o Dog Day! O Kikin Chikin tem que falar, galera, ele fez errado! Mas se fosse você, você falaria? Tem que falar a verdade, não pode ficar mentindo! Assombração! Me devolva a minha vida, o Dog Day falou! Foi apenas um pesadelo! Meu Deus! Então tudo isso que aconteceu do Dog Day foi um pesadelo, não foi de verdade! Vamos descobrir, ele vai acordar e vai ver se o Dog Day tá lá ainda! Meu Deus! Ó, os túmulos não estão perturbados? Meu Deus do céu, o que que a Kikin Chikin tá demonindo as árvores? Não sei! Gente, por que ela tá fazendo isso? Não sei! Mas ela vai acabar derrubando... Meu Deus do Dog Day tá fazendo isso tudo também! Ela vai... Ele vai acabar... Não, ele... Não, não, não! Não! Será que ela morreu? Não! Não! De novo, de novo, de novo! O Kikin Chikin conseguiu matar outra pessoa, só que no susto, ele não queria, galera, ele não queria, mas aconteceu! Não, é bom... O mais engraçado aqui na legenda tá... O Dog Day se chama Cachorro Dia e a Kikin Chikin se chama Milho de Baixa Qualidade! Gente, que dó... Nossa, ele matou outro agora! Cadê o Ken? Meu Deus! Calma, tamo vendo! Ele matou outro! Que horror! Foi assim que o Kikin Chikin foi matando um por um! Gente, eita, e aí ele vai ficar assombrado, mas ele deixou o Kikin Chikin vivo, vamos descobrir por que ele não conseguiu matar sem querer o Kikin Chikin. É por isso que só o Kikin Chikin tinha sobrado, né? Porque na verdade é ele que tava causando tudo isso, e a gente já culpando o Kikin Chikin, só que não era! Aham, galera, não foi ele que fez isso, que isso, ele vai matar outro! Não, não, não! Aí ele é... Não! Nossa senhora, acabou! Buba, Buba, Fante acabou de ir pra base! É, coitado! Não vai voltar mais, gente! Ah, a Kikin Chikin vai embora também, eu amo a Kikin Chikin! O nome dela não é Kikin Chikin! Ah, é a Pik e Pig! É uma tanto que nem sabe o nome dela! Gente, a Pik e Pig! O que ele tá fazendo? Ele tá jogando um monte de comida lá pra trás! Meu Deus, o Kikin apareceu pra... Não, não! Pra assombrar ele! Gente! Fica longe de mim, seu demônio! Tá tudo aqui! Ele tá fazendo... Jogando um monte de alho pra ver se ele vai embora, só que ele não é vampiro, ele é fantasma! Meu Deus, galera, ele vai pegar fogo! Não, não, não! Vamos cozinhar! A Pik e Pig, ela vai escorregar! Ah, o Pik e Pig, não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ó, frango! Não é ninguém mais levando não sei o que, não sei o que lá! Meu Deus, ele vai ter que confessar! Meu Deus do céu, você por aqui, algo horrível com essas criaturas sorridentes! Tá todo mundo morrendo de repente! Vamos ver se agora ele desembucha! Ele tá chorando! Ele falou assim, qual é o problema? Onde que está a Pik e Pig? A Pig tá se transformando num churrasco! Não sei se isso é bom ou ruim! Por que seria bom? Porque churrasco é de comer! Mas é a Pik e Pig! Ah, aí não pode! Você queria um churrasco de você mesmo? Meu, o Pik e Pig é um porco! E daí? Ela é um ser? Ela merece viver? Ele tá confessando, ele tá confessando! Mas tá confessando pros próprios espíritos? Não, tem que confessar pra gente! Gente, eles estavam se fingindo de fantasma todo esse tempo! Mentira! Ninguém morreu! Era todo mundo matrô... Todo mundo tava trolando ele! Mentira! Não pode ser! Pode! Vamos descobrir agora o que aconteceu! O Dog Day conseguiu levantar do penhasco! Ele pegou uma corda e se segurou e deu certo! E ele jurou que ia se vingar dele! Nossa, ele tava todo quebrado, galera! Mas vamos descobrir agora como foi o outro! Que isso? E o Catnap achou que era um ladrão! Nossa! Não, não! É o próprio Dog Day, menino! Aí que ele viu que era o Dog Day, né? Fantasma não é fantasma! Eu tô vivo! Dei pra eu tomar... Como que isso é possível? Eu pensava que a gente tava enterrado no túmulo! Ah, era só aquela pelucinha que foi enterrada! Exato! Entendi! E ele tá combinando com o Catnap fazer uma vingança com eles! Com o Kiken Shiken, né? E olha, como vingança eles vão ter que se transformar em fantasmas! Então, na verdade, todo mundo já sabia! Tudo era um plano super armado, galera! Vamos fazer isso! Agora a Craftcorn forjando a sua própria morte também! Todo mundo forjando a própria morte, simplesmente pra pegar o cachorrão nativo! É... Olha ali, gente! Eu acho que é uma pelúcia! É uma pelúcia, galera! Meu Deus! Que horrível! Vamos ver como que foi forjada a morte que ele morreu eletrocutado! Ah, ele só se fingiu! Só se fingiu! Gente, agora ele tá pedindo perdão, galera! Ele foi muito egoísta e terrível! É verdade! Gente, agora tem que diminuir o seu ego! Vamos ver! Agora ele se desculpou, graças a Deus! Ele se desculpou, porque eles são melhores amigos, né? Então eles têm que ficar amigos! Olha só, galera! Quem é o vilão principal de Pop Playtime 3? Gente, Pop Playtime 3 tem A, B, C ou D! Eu acho que é o Catnap! É o Catnap, galera! Huggie Huggie não foi, mas é o Catnap! Acertou, acertou, acertou! E o mais legal, faz junto com a gente! Vamos ver quem ganha, galera! É isso aí! Olha só! Onde a fábrica de Pop Playtime 3 foi feita? A, B, C ou D? Parece ser na A, porque a C é do Fred Fazbear! Não, é a A! É a A, D, D, Garton e a Fibambam! Olha a Ju querendo trocar, galera! Acertamos! Agora vamos encontrar o quem que está escondido nas sombras! Quais personagens estão na sombra? Eu acho que é a Crafty Corn e a Bobby Bear Hug! Você acha que não é? Acho que sim, galera! Vamos na Ju, então! Ah, eu acertei! Foi fácil! Boa! Estamos conseguindo, galera! Dois acertos! Três acertos! Vamos ver! Em que ano que a Playtime Co foi abandonada? Caraca! Eu vou dizer que foi em 98! 89! 89! 89! Tá, então fechamos em 89! Tá me dá aqui, meu! Era 98! Eita! Gente, encontre as diferenças nas duas figuras! Vamos ver! O olho do Catnap, aqui tá X e aqui não tá A! A cor do laço dela, da menina! O que mais que tem? As unhas do Catnap, ali embaixo! Beleza, e o que mais, Ju? Me ajuda também, ô, querido! Ah, é? Era tudo! Era os três! Yes! Acertamos! Ó, a Poppy Playtime é uma pizza! Pizzaria, temos duas opções! É uma pizzaria, não é? Sim ou não? Pra mim, que é uma fábrica de brinquedos! Também acho! Então é não! É não, galera! Vamos ver se é não! Ah, sério! É porque uma pizzaria é Five Nights at Freddy's! É verdade, é verdade! Mas agora, vamos ver qual que foi o primeiro experimento! Pop Playtime! Gente, o primeiro experimento, qual personagem foi? Eu acho que foi do Huggy Wuggy! Eu acho que é o Huggy Wuggy, galera! Será que foi o Huggy Wuggy mesmo? Vamos descobrir agora! Foi a Poppy! Mas o nome dela não é Poppy Playtime! Poppy Playtime é um jogo! É verdade, não é isso mesmo! E pessoal, falando em Huggy Wuggy em Poppy, você pode ter na sua casa as pelúcias mais fofinhas do seu jogo favorito, Poppy Playtime! Dá um beijinho no Huggy Wuggy! É isso mesmo, galera! Tem a nossa loja que se chama Guiju Toys! Primeiro comentário fixado, dá um clique lá quando esse vídeo acabar! Combinado? Mas já chama sua mãe, já chama seu pai e mostra a nossa loja que é 100% confiável e tem frete grátis para várias regiões do Brasil! Então, já confere lá depois do vídeo! E agora, vamos para a próxima questão, galera! Onde que a aventura de Pop Playtime começou? Na fábrica? Eu acho que é na fábrica, hein! Eu não lembro, Pop Playtime 1, como que foi! Na cama não faz sentido! No trem! No trem! Tá bom, né? Agora, encontre a imagem diferente! Ó, eu já tô vendo a imagem diferente, já tá? Tô! Lá em cima, a número 5! O número 5 tá sem os olhos! Boa, galera! A gente errou apenas duas! A gente errou... A da Pop e a outra! Será? Foi duas ou só mesmo? Foi de 89 e a da Pop! Ó, acertamos! Era a número 5! E você já acertou? Vamos de a próxima! Agora, gente, a Kissy Missy, ela é uma aliada do Player! Eu acho que sim, porque sabe por quê? Eu nem ia terminar! Ela nunca bateu na gente! Não, a Kissy Missy, ela já ajudou várias vezes, gente! Então, sim! Sim, ela é nossa amiga, galera! Seja mais Kissy Missy e menos Huggy Wuggy! Mas agora, vamos encontrar aonde está o Huggy Wuggy! Find your way out of Huggy Wuggy! Cars? Hã? Ah! Esse personagem tem chifres! Ah... Galera, isso é difícil, não entendi! Pref de War! Pref de War! Ah, tem que completar, querida! Sim, eu achei! Era isso, boa, conseguimos! Gente, qual é o personagem correto? Qual que é a Poppy correta? Tem a ver... Para, calma! Antes de responder, deixa eu falar, ó! Tem A, tem B, tem C! Eu sei que a cor do vestido dela é azul! Então só pode ser a número B! A letra B! A letra B, a popzinha! Vai cumprir! Bingo, bingo, bingo! Acertamos! Encontre o nome de um monstro nas coisas! Tá bom! O Dog Day, Cat Nap, não é? Ó, Pig, tá bem aqui! Ok! Pop, aqui embaixo! Cat Nap, aqui em cima! Boa! Tá faltando só do... Dog Day aqui no canto! Dog Day! Faltou... Ah, acertamos! Acertamos todos! Boa! Olha só! Uma dessas imagens não aparece! Qual dessas imagens que tá aqui que não aparece nessas aqui? Olha, boa pergunta, hein? Ah, os dois, os dois, os dois Smiling Creators, um de lado do outro, os dois ali, ó! Não, é uma dessas aqui! Não sei! Ah, eu não sei! Eu não sei! Acê! Tá bom, então! Errou, errou! Encontre uma maneira de sair com o Dog Day! Vamos pegar o nosso mouse, eu acho que é por aqui! Ih, vou conseguir... Ó, meu querido, você tá fazendo errado, né? Tem que passar... É uma linha só! Tá por aqui, por aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, deu lá em cima, deu lá em cima! Mas era... Ah, tinha que dar na saída! É, tem que dar na saída! Mas essa aqui é o que eu fui e não podia! É verdade! Eu achei que só podia ir por cima! Mas enfim! Agora, qual o personagem que não aparece em Pop Playtime 3? A, Hugwug! B, Kissy Missy! C, o Green! Ou D, o Catnap Nightmare? Ah... Olha, pra que eu saiba, o Green é de Rainbow Friends, então é C, né? Eu também acredito, galera! Eu vou lá na da Ju! Eu também vou na minha! Ó, acertamos! Boa, galera! Já comenta aqui se você tá indo tão bem quanto a gente! Vamos lá! Qual que é o olho certo do Banzo Bunny? Gente, olha só! Tem a versão com só um coisinha embaixo, só um olho, mas eu acho que é a C! Também acredito que é a C! Será que acertamos? Acertamos! Eu sei! Eu sei porque o Banzo é o meu personagem favorito, tirando a Mommy Long Legs! Encontre diferenças nas duas figuras! Ó, o coelhinho aqui tá sem os dentinhos! Acertou! O que mais? Uma pergunta! O colar dela é outra cor! É, o colar da Mommy é diferente! Ih, acabou! Tem um... Ah, a mamadeira! A mamadeira é outra cor! Ah, foi muito na hora! Vamos lá, galera! Escolha o personagem correto! O A, B, C ou D? Ah, o A parece pra mim ser o mais verdadeiro, porque ele tá com... É azul, fita azul! A fitinha dele é azul! Esse não tem fita! Esse não tem fita! Mas tudo bem, porque o outro não tem dente e essas por não tem! Eu acho que é A! É A! Boa! Era A mesmo! Bingo! Encontre a diferença na... Encontre a diferença na figura! Ah, que diferença! Tem algo diferente! Ah, o colar dela não é dessa cor, os olhos estão diferentes, o chifre também não é dessa cor, talvez tá faltando o colarzinho do Dog Day... Ó, era só isso! Ah, era só essa cor! E a gente achou um monte de coisa errada! Ah, eu acho um monte de coisa errada! Encontre a imagem que é diferente, do Dog Day diferente! O que será que tem deles? Tá difícil? Tá todas iguais! Achei, achei! A número 8! A letra número 8, ó, tá faltando sol! Ah, boa, Gu! Vamos ver se você acertou! Vamos ver se era o sol mesmo? Era isso! Boa! Agora, encontre o personagem correto! Qual que é a Kissimmee correta? Bom, a gente sabe que a boca dela é vermelha, então só sobra a B e a D, mas que cor que é o... Colar! Colar dela! Qual que é? É amarelo ou é azul? É azul, amigo! É azul, vamos ver! É azul mesmo! Mesmo, ó! Eba! E agora, galera, encontre o personagem que pode passar pela parede, pela sombra! De quem que você acha que essa sobra? Tem uma maçã, tem uma maçã! Tem a Pic-Pig, tem o Dog Day, Craft Corn, Cat Nap, Bob... Não, não, na sombra tem uma maçã, só pode ser a Craft Corn... Ah, o Pic-Pig! É a Pic-Pig! É a Pic-Pig! Vamos ver mesmo! Se é ela, ela sim! Pic-Pig, 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 Pic-Pig... Agora, gente, qual é o nome real da Momi Long Legs? É Mary, é Maria, é Marcela ou é Mariana? Eu acho que é Mary porque os outros nomes são tudo brasileiros! É verdade, né? Maria é muito latino! É Mary! Bingo, bingo, bingo! Agora, gente, qual é o emoji... Qual é o monstro pelo emoji? Quem é esse personagem, Gu? Uma galinha junto com uma estrela... Kicking Chicken! Kicking Chicken! Será que é o Kicking Chicken? Será que é o Kicking Chicken? É o Kicking Chicken! Uhul! Bingo, bingo, bingo! Olha só! Já sei! São os Smiling Creators rejeitados! Esse é o Tireless Tiger Toy! Tiger, tigri, 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 tigri! Gente do céu! O Tiger... Gente, ele é vermelho ou é laranja? Ele é o tigre! Eu perguntei cores, meu querido! Não perguntei animais! Ele é vermelho! Vermelho fogo! Ai, gente! Esses rejeitados, eu entendo por que eles são rejeitados! Eles parecem um pouco mais assustadores do que os Smiling Creators normais! Tipo, essa daí que você tá segurando! O que que é essa? Essa é a Pikipig, que é um Smiling Creators normal! Por que que a minha Profit Corn parece maior que a Pikipig? Porque ela comeu mais! É a Pikipig! É porque você tá segurando lá atrás! Ah, entendi! Galera, pra quem não sabe, os Smiling Creators rejeitados são todos os Smiling Creators no qual não estão presentes em Pop Playtime 3! Que eles foram dispensados por algum motivo! Ou seja... Talvez eles eram raivosos, talvez eles eram defeituosos, ou talvez eles tinham grandes problemas com humanos! Ou seja, eles foram os rejeitados dos Smiling Creators! E agora a gente tá fazendo... a gente não, né? A gente tá vendo! Mas o monstro, ele tá fazendo a parte do rabinho dele e também das pernas! E, gente, não sei se vocês viram ali o rosto dele, mas é assustador em comparação, por exemplo, ó o Catnap! Nossa, ó o jeito que ele é! Por isso que ele foi rejeitado, porque ele é muito danoso às pessoas! Mas agora é o Roadtex! Mas os outros também são! Os outros também são! Gente, esse também é vermelhinho e ele é o quê? Roadtex! O que é um Roadtex? Não sei! Que animal que é esse? Parece ser um... Não sei também! Uma salamandra? Gente, esse é o Rex não sei o que lá! Vamos ver o Rex! Vamos ver como que ele é feito, galera! Ele parece ser, sabe, um sapão! Ele parece, sabe, quem? O quê? O xerife Toadster! Verdade! E isso aí, o que é isso? Parece ser um cisney! Hã? Da onde você tirou isso? Cisney? Aonde você tá vendo o cisney? Não, mentira! Não, cisney não! Na verdade, ele parece ser um canguru! Meu querido, o nome dele é Rex! Você acha que ele é o quê? Dinossauro! Ele é um dinossauro! Olha só todos os Smiling Creatures rejeitados feitos em caneta... Caneta não! Em impressora 3D e depois pintadinhos com tinta! Gente, eles são muito diferentes! Olha só como que eles são! Olha o Tiger de novo! Gente, eu gostei desse! Ele ficou fofo nessa versão... Que da hora, hein? Na versão que não é assustadora! Porque a versão assustadora é essa daí! Meu Deus do céu! Ele parece o bicho do Cheetos! É verdade! Mas agora a gente tá desenhando... Qual é esse personagem que carrega em seu elo um negócio? Elo? Aqui, olha isso aqui! Colar! No seu colar, ele carrega o quê? Uma flor de lótus! Nossa, mas você precisa ir pra escola! Isso é um trevo de quatro folhas, né? Um trevo de quatro folhas! Qual o nome dele? Qual o nome dele? É o Tiger! Não sei o que lá! É o que você acabou de ver, menino! A memória tem que ser trabalhada! Ah, entendi! E aí, gente, ele tá fazendo do lado a versão humana! Ou seja, o Tiger, na verdade, é a Tiger porque virou uma menina! Uma menina! Entendi! E ela tem muita sorte, galera! Porque pra quem não sabe, esse símbolo aí de trevo de quatro folhas, na verdade, simboliza a sorte! E um trevo de três folhas simboliza o...? Sortinha! Ah, acho que é azar, se não me engano! Azar? Nunca vi falando isso que significava azar! Tudo bem, o trevo de quatro folhas é sorte! É sorte! Eu nunca consegui encontrar um na minha vida! Você já encontrou? Eu já encontrei um! E onde tá? Tava na grama! E onde tá agora? Nem deu e sabe! Virou, virou... Virou, virou, virou pó! Virou pó! Mas, gente, eu amei essa versão e agora a gente vai ver do Crocodilo! O Crocodiger! E ele tem... Não, Gu, peraí! Você tá chamando o Crocodilo de tigre? Que Crocodiger? É o Crocodilo, galera! E ele é uma versão na qual ele é um menino, galera! E vocês podem ver que, basicamente, o colar dele é uma estrela! Isso quer dizer que ele tem várias estrelas! Gente, agora falando em Smiling Creators, olha só que fofinhas que a gente tem aqui! Estou com a Craftcorn e o Google com a Pikipig! E também temos o Catnap! E, na verdade, todos os Smiling Creators! Que você encontra lá na nossa loja Guiju Toys! Ó, ela tem até um rabinho, galera! Se liga nisso! Todos eles têm! Todos têm! Meu Deus, não mostra isso pra eles, não! Pode mostrar assim! E, galera, se você ficou interessado nas nossas pelúcias, você vai clicar no primeiro comentário fixado que tem um link lá pra nossa loja Guiju Toys! Mas, só clica quando o vídeo acabar! E o que mais? É isso! Não é isso, pessoal! Chama seu pai, chama sua mãe e mostra a nossa loja! E mostra a sua pelúcia favorita! Então, eu tenho certeza que ele vai te dar de presente! E tem um cheiro, sabe do quê? Do quê? Chicletes! Cheiro de chicletes! Eu amo chicletes! Chicletes! Mas, agora, pessoal, olha essa versão! Parece o Hugwug, só que numa versão aranha! Tipo... Hugwug de seis pernas! Ó, foi... O Hugwug teve um filho com a Mommy Long Legs e saiu isso! Hug Spider! Que loucura, galera! Que loucura! Olha o jeito que ele tá... Não, ó, não é Hug Spider! É Hug Long Legs! Hug Long Legs! Esse vai ser o vilão do Power Playtime 5! Hug Long Legs! Hug Long Legs! E, gente, olha só! Na verdade, virou a Hug Long Legs ou a Long Legs Hug! A Long Long Legs! Virou uma menininha! Eu achei ela fofa! Gente, que amor! E agora, pinta, 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 pinta! Que bonitinho! Gente, eu asmei! Eu gostei também desse, porque me lembra muito o personagem que já existe no jogo! Qual? O Hugwug e a Mommy Long Legs! O Hugwug e a Mommy Long Legs! É verdade, é verdade, Ju! É verdade! Que coisa bonita! Eu asmei, galera! Agora a gente vai fazer sabe quem? Sabe quem? O touro! Como que é o nome dele? Tourão! Não, é o Bully... Bully Bolito! Bully Bolito! E se liga só que o colar dele, na verdade, é uma ferradura. Isso quer dizer que ele é um touro! Eu acho que ele nem precisava estar usando essa ferradura pra gente ver que ele era um touro! É verdade, é verdade! E por que que os touros usam ferraduras? Pra proteger a patinha! É verdade, porque eles andam em terrenos muito ásperos! É, na terra, né? Na grama! Na terra, né? É, não sei se isso é muito áspero! E a gente anda de? O touro não... O touro usa isso também? Eu acho que usa! Acho que é isso! Pra mim que era só cavalo! É animal que tem casco embaixo! Achei que era só cavalo que ele chegava a usar! Talvez ele vá proteger o casco também! É, protege o casco! Uou! Olha só todos eles! Gente, eu amei! O que é isso? O que é isso? Um rabo? Vai tirar! Agora é outra arte, galerinha! Vamos descobrir quem esse boneco... Eu acho que é o Sonic! O Sonic? Sonic! Desde quando o Sonic é Smiling Creators? Não sei! É porque ele não é, né? Parece ser o Sonic, hein? Não! Que Sonic! O Sonic, pô! Não tá vendo que é um tubarão, não? O tubarão! É um tubarão mesmo! Isso! Porque os Smiling Creators, eles são animaizinhos, né? Então tem essa versão rejeitada que é um tubarãozinho! Gente, olha que da hora! Parece o Sonic! É o Sonic! Só que ele tá disfarçado pra gente não reconhecer! Você vê que o colarzinho dele é uma boia? É uma boia! Então quer dizer que... Ele é salva-vidas! Ou ele não... Ou ele é um tubarão! Ele é salva-vidas! Salva-vidas! Porque só o salva-vidas tem essas boias de salva-vidas! Agora! Olha só! Parece ser a Pig Pig! Pig Pig é você, senhora? Não, mas agora é um rejeitado! Não tem como ser a Pig Pig! A Pig Pig não é rejeitada! Não é rejeitada! Ela é aceitada! Ela é aceitada! É a Pig Pig e XZ, certeza! Será? Será que não é outro animalzinho e a gente não sabe? Que animalzinho é esse, hein? Não sei, mas não é uma... Não é um tubo! Olha só isso! Ela tá parecendo Lorax! Parece mesmo! Mas não é, não é! Parece ser um rabo! Quem é isso? Go! Ju! Go! Ju! Que animal é esse? Eu não sei! Você tá falando que tá parecendo um rabo-rabo! Não é animal! Vários animais têm, ó! Caudas! Ó, ó, ó! O colar dele é uma joia! Já sei! Já sei! É o Leôncio! É uma sereia! Que sereia! Sereia isso! Que sereia o quê? É sereia! Não é sereia não! É sim! É aquele animal! É um boi! É uma sereia! É um boi do mar! É uma sereia, Ju! Boi do mar! Sereia do mar! O que você acha que é? Comenta aqui! Sereia! Porque o Go, ele vê tudo errado! Agora estamos fazendo um personagem de cor de cenoura, galera! Será que ele é um tubérculo? Ah, será que ele é uma cenoura? Não sei! Ou ele é uma abóbora? O que ele tá colocando na mão? Ah, não! Mas são animais, né? Smiling Creators são animais! Mesmo os rejeitados são animais! Verdade! E agora tá cortando como se fosse os dentes dele! Ai, que medo! Ele é parente do... Dog Day! Do Dog Day! Só que ele é a Raposa Day! É a Raposa Day! O que é isso? Vai colocar o rabo nele! Caraca! Talvez seja a namorada do Dog Day! Vou te ensinar uma palavra que é mais bonita! Calda! Os animais têm calda! É verdade! Eu penso que é rabo, mas é calda! É, porque é meio feio falar essa palavra! Parece calda de chocolate também! Olha só o Catnap! Ele literalmente virou um Transformers! E o Hopi Hopi... Meu Deus! Ele outro virou um avião e a outra virou um... Abyss Delight de negócio! De lambreta! Que legal! Gente, o Bubba Bubafante virou um Transformers gigante! Ah, biço! E ele se mexe! É de verdade! Ele virou um animatronic! Caraca! Olha! Ó, ele é tipo o Bumblebee! Amei, 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 amei! Esse tá sendo o meu favorito, galera! Qual que vai ser o melhor? Não sei, gente! Mas agora o Bobby Bear Hug! Ele é um Transformers que tem um coração gigante! Eu achei ele muito fofo! Eu adorei! Cara, é muito bom! Meu favorito até agora! Tô gostando de todo! Ele tem asas! Ah, esse é a versão com asas! Que fofo! Olha a carinha dele! Tudo bem aí, querido? Eu preciso de água, né? Oxi! Gente, agora o Cat! Oh! Oh, é do mal! É do mal! Não, esse é do mal! Esse aí parece que veio... Ele é alienígena! Que ele veio lá do espaço! Aham! Esse é do mal também! Ei, não tô gostando não! Esse eu não gostei! O vilão não gostei! O vilão tinha que ser mais fofinho! Ah, o vilão nunca é fofinho, né? Nunca! Mais agora! Vamos ver a Crafty Core! Caraca! A Crafty Core derrapando nos carros! Olha só! Que da hora! É um cavalão! É um cabalão! É um alazão! Olha só! Ela de pé ainda! Só de boa vendo os carros! Ou eu não queria estar dirigindo esses carros, não! Eu também não! Agora o Dog Day! Ah! Caraca! É o cachorro! Dilata! Tudo bem! Gente, ele é um super robô! Eu achei muito fofo! Olha ele atrás! É o sol! Gente, é o Bumblebee Sol! Parece o Bumblebee! Parece, né? Parece! Transformers! É um filme de carro! É, pra quem nunca assistiu... Quem não sabe quem é o Bumblebee, é um carro! E, gente, o Hopi Hopi Scott, ele parece de brinquedo! Ele parece feito de Lego! Que da hora, galera! Hopi Hopi Scott! Olha só ele ajudando os astronautas ainda! Pra ir à lua! Para ir à lua! Lua! E, gente, ele... Você viu que tem um coelho dentro dele, né? O Kiken Tiken é o galo mais poderoso do mundo! Kiken Tiken! Ah, Kiken Tiken! É o brabo! Fala, Lua, Kiken Tiken! Falando em Kiken Tiken! Pessoal, se você quiser ter esses personagens na vida real, tem na nossa loja Gujo Toys as pelúcias mais fofinhas dos Smiling Creators e outros personagens incríveis também! É isso mesmo, galera! Se você ficou interessado, no final do vídeo, clica no primeiro comentário fixado, que daí vai ter a nossa loja que se chama Gujo Toys! E já aproveita e mostra pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, que na verdade são eles que vão comprar pra tu, não é? Ó! Então mostra pra eles! É verdade! Amor, olha isso aqui! Gente, a Pig Pig tá gigante! Gente, eu amei a Pig Pig! Bom, animatronic! Virou robótica, galera! Robótica! Ela ficou bem bonita também, né? Nessa versão! Ó! Ela com o bastão dela, 2.0! Essa é a versão mais velha dela! Aí ela já tem uns 40! Já tem uns 40! Né? Agora o Nightmare Pig Pig! Mas ele tá parecendo um bicho preguiça! É o bicho preguiça! É o bicho preguiça! E ele se... Caraca, como é que eles fazem isso? Ele se transforma, mano! Você viu? Estão de parabéns! Estão de parabéns! Quer aprender a fazer? Não! Vai fazer um curso! Vou fazer um curso! Vai fazer um curso! Gente, agora o Nightmare Cat Nap! Ai, não, não! Uau! Eu amei esse! Eu não, galera! O Nightmare Cat Nap é muito bom! Ó, ele se transformando! Caraca, e se ele for um gato normal? Olha, ele parece um lobisomem! Só que é um lobi... É um... Lobigate! Não! É um gato-zomem! É um gato-zomem! Ai, que horrível! Vamos ver o Monster Dog... Olha o Dog Day! Coitado! Sem as pernas! Tá chique, tá chique! Só se lasca o Dog Day também! Dog Day não tem um dia de paz, galera! Vamos trazer a paz ao Dog Day! Tadinho! Mas ele é fofo, né? Mas ele seria gigante se ele tivesse as pernas? Olha só! Sem as pernas já é desse tamanho! Com as pernas estão... Sim, olha o tamanho dos seres humaninhos! Nossa, a gente vai ver o... Tipo, ó! Tudo bem aí? Precisa de um... Preciso, preciso, preciso! Precisa de uma água? Preciso de 10 águas! Gente, olha o Protótipo 006! É muito forte, galera! Por isso que ele é o vilão! Será que ele vai aparecer no Power Play Time 4? Não sei! Mas agora são os carros deles! Que é o mais legal! Eles eram Transformers! Agora olha o carro do Bubafundi! Amei! Tem o 2 desse! Tem 2? Caraca! Nunca vi a The Hot Wheels? Não, de verdade! De verdade? Fala na minha garagem! Nunca me mostrou! Que garagem? Não sei! Ó o Bob Berrung! É um carrinho bonitinho! Bonitinho! Ó, ele de Transformers! Faz amor, coração! E também o carro dele! Mas agora o que é... Uau! Uau! Que carro é esse? É uma... Uma Lambo... Uma Lambo... Lamborghini! Lambo, pros íntimos! Lamborghini! É, pra gente que não é íntimo, é Lamborghini! Crafty Corn! Gente, ela tem um carrinho normal, só que tem flores! Se você tivesse um carro, que carro você queria ter? Ah, uma Porsche! Uma Porsche! E galera, comenta aqui nos comentários qual o carro que você gostaria de ter quando você for adulto! É isso aí! Eu quero saber! Deixa muito like, assiste muito vídeo pra eu poder comprar minha Porsche! Uau! Já pensou, Guju, na Porsche? Uau! Vamos descobrir agora qual é esse carro do Dog Day! Não sei que carro... É carro inventado! Foi a IA que fez! Mas às vezes é inspirado, parece ser um carro... Ah, é carro japonês, parece ser um carro... Hopi Hopi Scott! Uau! O carrão dele, carro de corrida! Não, é carro elétrico! Carro elétrico! Ele mesmo que carrega o carro dele, ele nem precisa colocar na tomada! É verdade! E o carro do Kiki, que é um carro antiguinho? Que carro que é esse? Não conheço, não é da minha idade! Não é da minha idade também! Pergunta pro seu avô, que talvez ele conheça! É, ou o pai... Ó, o Piqui Piqui! Ó, que fofo esse carrinho! É um carrinho pequenininho, aquele carrinho... Tchu-tchu-tchuquinho! Parece que ele faz tchu-tchu! É... Blim-blim! 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 Mas o Frowny Fox... O Frowny... O que significa Frowny? Não sei, nunca vi essa palavra na real! Carro família, mas é um carro com coração quebrado! Gente do céu! Que carro feio é esse da Miss Delight? Ó, Miss Delight! Eu amei! Você amou? Olha o carrinho da Miss Delight! É todo customizado! Agora, qual é o carro do Nightmare Hug-Wug? Achei chique! Eu tava imaginando algo mais tipo o carro do Batman! É verdade! Parece ser uma BMW pelos vídeos! BMW! Agora, o Nightmare Catnap é um carrinho normal! Tem o HB20! É um carro normal! E ó, bonito e estiloso! Tem até a lua junto com ele! Claro, pra falar que é ele... Monster Dog... Ai, coitado! Ai, zoaram! Zoaram demais o Dog Day! Só quem jogou já entende isso aí! Não, é só olhar pra ele! Coitado! E o protótipo, ele tem um carro que parece ele mesmo! É um carro todo pra fora! É, sem lataria direito! Agora, vamos para os aviões deles! Os aviões? Olha só, Bubabubafante tem um helicóptero que tem uma lâmpada no cuco! Que da hora, galera! Já pensou a gente, todo mundo, no futuro, vender carro e comprar... Todo mundo comprar helicóptero? Já pensou todo mundo mandar de helicóptero? Olha o avião do Bobberhug! Eu amei! É um avião apaixonado! Que da hora, galera! É um avião do amor! Vamos ver aqui que o Catnap é um aviãozinho de caça, aqueles teco-teco! Que legal! E ele tá lutando, parece, na luta! Esses aviãozinhos soltam bomba, não soltam? Soltam bomba! E olha só, gente, da Cracket Corn, é tipo o avião que a gente pega pra ir pra São Paulo! Que da hora o avião dela, um avião comercial! Isso, um avião comercial! 737! E o Dog Day, ele tem o que? Um caça também, né? Um caça também! Ele tá pronto pra pagar! Caraca! É que ele tá bravo, né? Coitado do carro dele! Coitado! O carro dele, zoaram com ele! Zoaram com ele! Olha o Hop, o Hop Scott! O avião elétrico! Gente, já pensou um avião elétrico? Que incrível! Mas se cair um raio no avião, dá pano! Será? Não sei! Kikin Kikin é velho! É o avião velho! É um avião mais antiguinho da Kikin! Do Kikin! É menino! É, porque ele não gosta de coisa nova! Ah, Pig Pig! Tem aquele aviãozinho bonitinho! Olha só o avião do campo! É o avião que pulveriza as plantações! Pulveriza as plantações! Pra ela conseguir comer a sua maçã! E o Frowny Fox, ele tem um aviãozinho assim, ó, encurtadinho! É encurtado! É curtinho! Ele foi pra ilha de Madagascar! Foi pra ilha! Pra pousar em ilha, tem que ser avião pequeno! Foi pra Ilha do Mel! Miss Delight tem aquele helicóptero chique! Não, e na frente de casa, assim, bem normalzinho! Eu vou ter um avião na frente de casa também! Por que não? Não é? Né? Nightmare Huggy Wuggy, gente! Ele tem... Da bicho preguiça! Tão zoando o Nightmare Huggy Wuggy! Tão zoando! Se o Huggy Wuggy ver que eles tão chamando ele de bicho preguiça, vai dar ruim pra vocês! Nightmare Catnap é simplesmente um caça! Caraca, mas é um caça pior do que os outros, né? É um caça pior que os outros! Eu nunca vi esse caça, não! Agora, o Monster Dog Day é um helicópterozinho! Gente, tadinho do Dog Day! Nunca não dão caça no avião, o carro deles zoaram! Olha o protótipo! Que coisa feia! Nossa, isso me dá, tipo, 10 tipos de ansiedade! Só de olhar pra esse negócio! Gente, é coisa feia! Já pensou se o mundo evolui pra isso? Eu não! A moto deles a gente vai ver! A primeira moto vai ser do Bubba Bubafante! É uma moto normal! É legal, né? É normal, mas você nunca viu na vida? Parece rápida! É customizada! Parece rápida! É daquela que as mulheres ficam de mochilinha! Agora é uma Vespa! Gente, essa é muito fofa! Eu amei! Gente, olha que bonitinho! Já pensou a gente ter uma motinha dessa? Eu quero! Mas tem que ser me dirigido! Tem que! Agora do Catnap, gente, é uma moto parecida com aquela primeira! Só que essa tem uma lua que... É uma lua diferente! É uma lua diferente! Vamos ver da Crafty Corn! Parece uma moto elétrica! É, é diferente toda, né? Que legal, galera! Mas daí ela senta ali e tem uma mola! Tem um balanço, né? O Dog Day vai poder dirigir, galera! Amém! Amém! É que esse não é o Dog Day, coitado! Esse não é o Dog Day, coitado! Esse é o Dog Day completo! Esse é o Dog Day dos pequenininhos! É verdade! E agora o Hopper! Por que você está escondendo o seu Catnap? Você não quer que as crianças tenham Catnaps? Esse é meu! Não! Tem que mostrar pra elas! Kiken Chicken! Ó, falando em Kiken Chicken, gente! É a mó tona do Kiken! Amarela, galera! Será que ele é rápido? Será que ele vende ovo na moto? Já pensou? Já pensou? Pig Pig com a sua moto rosa! Eu amei a moto da Pig Pig! Eu acho que eu quero uma dessa! Você comprou uma pra mim? Aham! Ó, eu nessa e você na outra! Uau! Apostando racha da rua! Não existe! Enfinando o bicicleta! Isso é errado! Isso é errado! Não pode não! Isso é errado! É crime! É crime! É crime! Miss Delight com sua moto! A Miss Delight tudo é vintage dela! Tudo é vintage! Ela é dos tempos dos anos 70! 60! 50 ou 60? Nightmare Hug Wug com uma motinha bonitinha! Ah, essa eu gostei! Essa eu gostei! Achei diferente! Achei diferente! Ela também é uma moto meio vintage! Também é vintage, galera! Nightmare Catnap! Uau! Essa parece que ele vai na noite assim, ó! Ninguém nem vê ele! Ele é uma sombra! Muito da hora também, galera! E agora vamos ver o Dog Day Monstro! Olha isso! Eles fizeram adaptado também! Adaptado! Três rodas... Duas rodas atrás! Adaptado que ele não tem as perninhas! É! Vamos ver do protó... Do protó... Gente, isso aí é muito feio! Não é feio! Tiraram do lixão! Parece que juntaram tudo do ferro velho! Aham! Pessoal, se você chegou até o final do vídeo, deixa muito like e se inscreve no canal! É isso aí, pessoal! Então, esse é o momento também de você entrar lá na nossa loja Gujo Toys e já escolher a sua pelúcia favorita antes que ela acabe! E é isso aí! Um beijo e até amanhã! Mua!